Atenção patriotas, essas eleições fraudulentas com cédulas, com voto impresso nos Estados Unidos tem que acabar, o Biden que vai pra Cuba, vai pra Venezuela, agora que o Trump viria pro Brasil, ele nunca veio, mas que ele ia dizer pro Bolsonaro, I love you, acontece essa tragédia, vamos fazer a recontagem, vamos pras ruas, patriotas, pra mudar as eleições na nossa pátria, go Trump, make America great again, qualquer coisa a gente tem uma embaixada pra ti, mas vem pro Brasil nos visitar e dizer I love you Bolsonaro, please, please.